E aí rapaz, era quem assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse jogo de designer nacional que acabou de entrar em financiamento coletivo. O bom do videogame, do Patrick Matheus e do André, que tá sendo produzido, tá sendo distribuído, né, pela Calamity, cara. Acabou de sair o financiamento coletivo dele, na descrição do vídeo vai ter o link pro financiamento coletivo. E ó, e não é nem financiamento, pagou, levou, já leva o jogo, o jogo já vai pra tua casa, já tá pronto. É só chegar lá, botar o dinheirinho e levar, beleza, pra fortalecer. Já joguei, vai ter review dele, mas eu já joguei, ó, jogo ele várias vezes, joguei ele durante a pandemia, a versão digital, gostei muito. Muita nostalgia, o Fabrício criança delirou com os joguinhos lá pra você poder cumprir os jogos e ser um baita jogador de videogame. Mas enfim, aqui é um unboxing pra você poder ver os componentes. Mas antes disso tudo, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay e no LivePix. A descrição tá no vídeo, tá no link, o link tá na descrição do vídeo. Vai lá, cogite e fortaleça a nossa questão de conteúdo, que é muito importante. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, nossa loja online irada. Você vai comprar o seu jogo, a Marcia Vambriar, todo o carinho do mundo, despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo mais bonitão em cima da mesa. E lembrando que agora tem adesivo, ó, que tu taca ali nos lipos pra deixar eles maneirinho. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogo da Confiança, compartilha aí pra ajudar na divulgação. Partiu o unboxing de O BOM DO VÍDEO GAME. Então vamos lá, ó. O BOM DO VÍDEO GAME. 60 minutos, 2 a 5 jogadores. Designer Patrick Matheus e André Luiz Silva Negrão, artista. Patrick Matheus, Hanubi Namba e mais 25 artistas, né? Foi feito pra uma galera. Editoração Calamity Games. Ó Calamity aí, ó. Tomou uma pernada lá, mas tá mandando no Produto Nacional de Qualidade, hein? Vambora. Domínio Expert. Mecânicas, alocação de trabalhadores, gerenciamento de mão, colecionar conjuntos, ordem de fases variável. O mundo do videogame, os jogadores são crianças no início dos anos 90. Cara, tá, eu não era criança no início dos anos 90, eu já tinha 14 anos de idade. Mas consumir, sair como se não houvesse amanhã, meu querido. Eles dividem sua atenção entre conseguir dinheiro para diversão, estudar, comprar revistas, alugar jogos e jogar o máximo que puder. Tudo isso acontece por meio de uma grade de ações de determinadas atividades da semana. Ela fornece recursos no final de semana, como pedir dinheiro para alugar jogos ou ir ao jornalheiro comprar revista com um detonado. Ah, beleza. Era a Game Power, né? Outro dia eu conheci a galera que fez a Game Power, muito foda. O jogo também simula o relacionamento da criança com seus pais. Perdi dinheiro, os jogos de presente geram promessas de estudo que atrapalham a jogatina. Forçando o jogador a estudar para ser digno dos benefícios. Eu não preciso deixar o videonimo de lado para isso. É o Fabrício não deixava o videonimo de lado, não. Não tenho nenhum orgulho de falar isso, não, tá, gente? Você vai dizer, caraca, tá tirando onda que eu tô falando, não. Mas era foda mesmo. Ó, o Patrick Matheus botou aqui, ó, Passa Palavras e o Breaver Creek. São os dois jogos que você vai poder comprar junto com a compra do um bom do videogame. Beleza? E 12 de maio. 12 de maio vai começar a pré-venda direta. Não é pré-venda direta, né? É o financiamento direto. Vai estar lá disponível, tu vai chegar, botou a grana, já recebe em casa. Vamos abrir aqui a caixa, a caixa é o do padrão normal, jogo de tabuleiro, board game. Ai, por que tu jogas de tabuleiro nacional? As caixas são sempre menores. Esse tá do tamanho dos grimo, para de chorar. Ó, aplicação de verniz na ilustração, bem maneiro. Várias simulações como se fosse cartuchinho ali, ó. Ó, a parte de trás. E ele, do ladinho, de ladinho para cá, de ladinho para cá, de ladinho para arriba, de ladinho para baixo. Beleza? Ó, abriu. Caixa de qualidade, não tem ilustração dentro. Aí, ó. Manual, 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 manual para um texto grande e ilustrações. Meu amigo, vários paintboards para tirar. Vários paintboards para tirar. Aquele berçozinho de papelão interno. As fichinhas de password. São cinco, né? Três, cinco. Pass, world, words, words, words. Não, world, é. Words. Bloquinho. Para anotar a pontuação. Adesivos. Para tacar no meeple. Que são esses meeples aqui, ó. Esses meeples aqui. Tem esse formato. Tem esse azulzinho aqui. Saco. Outro saco. Tem coisa para sortear bastante. O refugio chinês lá das maquinazinhas de corte. Para fazer os marcadorzinhos de cristal, né? Todo jogo tem. Cubinhos normais. Jogo euro, né? Tem que ter cubinho. Cartas pequenas. Esse aqui está menor do que o mini euro. Aqui já é o eucalipto nacional, hein? Gente, isso aqui é irado. As revistas. Essas aqui são as revistas, não só o Mateus. As caixas são gringas? Maneiro. Ó, quem tiver alguma dúvida, já manda dúvida aí para o designer aí, ó. Vida que ele está no chat. Muito maneiro as ilustrações, tá? Muito maneiro as ilustrações. Irado, 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 irado. Irado. Vou falar em Diablo. Tem que acompanhar prevendo. Muito maneiro, que maneiro, Braille. Que parada maneira, Braille. É gatilho atrás de gatilho que chama, né, meu pai? É gatilho atrás de gatilho. Dezesseis bits. Dezesseis bits. Dezesseis bits. Muito bom. Muito bom. Se eu te dar o tex, falando que eu te dar o tex, eu tenho que jogar o milho. Dezesseis bits. Dezesseis bits. Dezesseis. Muito bom. Muito bom. E a última revista. Cada uma com uma arte diferente. Que maneiro. Que maneiro. Aqui, os cartuchos. Gente do céu. Muita coisa. Tem a texturazinha gostosinha. Gramatura maneira. Como não sentir saudade. Aleixo só. Isso aqui é sensacional. Basket Blasters. Nessa mesma locadora que eu falei pra vocês, eu e meu irmão, a gente disputou o torneio lá, um campeonato que teve. De Bulls versus Celtics. Que era o NBA Live da Electronic Arts, né? Da EA. Porra, meu irmão ficou em primeiro com Celtics, eu fiquei em terceiro com Bulls. Ele fez a final com o cara que escolheu o Lakers. Aí ganhou mesmo, ganhou. O irmão jogou com os Lakers e ganhou. Body Blades. Galáxia Struggle. Olha que maneiro. Cara, muita arte maneira mesmo, cara. Muito bom, né? Eu já falei que é muito bom, né? Então, fica repetindo toda hora. Parece... Parece chato. Mas muito bom. Ó, vamos fazer o Unpunch aqui em cima. É, já dá uma pegadinha, mas tá sendo de boa, tá? Ó, eu já vou mostrar pra vocês as espessuras e a qualidade dos marcadores, tá? Tá mais difícilzinho de tirar? Tá. Não sei se o Puntboard foi feito aqui no Brasil. Mas, ó, saiu sem machucar nada. Sem machucar nada. Ó. A grossura do marcador. Não é grosso igual os que a gente tem visto aí. Tava vindo com camada dupla, uma camada simples. Que é o que a maioria vem, né? A maioria vem com essa camada única aqui. Ó. Puntboard na moral, cara. Uma moralzinha mesmo, tranquilaço. Só são vários, né? Ó, deu uma rebarradinha aqui. Mas não pegou nada, né? Ficou de boa. Gente, não acaba os Puntboard. Tem mais dois. Tem três Puntboard. Esse Puntboard e mais dois. Então não está saindo de boa. Tem que sair a expansão desse jogo. Que no futuro o cara vira Pro Player, né? Ó, eu tirei... Dei a Punt de tudo. Olha, o bom do videogame... O jogo está me seguindo agora. Agora eu fecho... Agora, meu irmão. Agora eu fecho. Esse vai ter que botar justo. Se tiver que separar depois, a gente separa tranquilo. E segue o baile. Sacou? A gente bota aqui os talzinhos deitadinhos. Manual Azul está aqui. Por aí vai. Então, ó. Está aqui. O bom do videogame a partir do dia 12 de maio. Em financiamento direto. Já está pronto. Está produzido. Vai chegar lá, botar o cash. E vai ser enviado para a sua casa. Essa joia da produção nacional. Para quem viveu na década de 90, então... Sacou? Ó. Espetacular. É muito maneiro. É muito divertido. Você entrar nessa vibe. Então é só chegar lá. Botar. Vai ter a opção também de comprar outros jogos. Herança Antidacalante. Herança Antidacalante. Produção nacional só vamo. Vamos lá.